Luizão, recentemente você liquidou mais uma posição do Banco do Brasil, porque sempre na faixa de 50, algum receio no risco governo nativo? E outra, quem não ganhou dinheiro com o Banco do Brasil não era seguidor do canal? Abraço, grande abraço. Então, assim, os 50 reais ali foi telegrafado lá atrás, certo? É um preço que eu começo a ver como interessante ali para começar a realizar partes da operação, reduzindo o tamanho que ela ocupa no portfólio e podendo realocar aquele capital, certo? Quando eu tenho ali a redução num preço mais casado com a realidade ali do Banco do Brasil, que é na casa dos 50, eu começo a poder pegar aquele capital e realocar em outras operações que fazem mais sentido nesse momento, que são operações extremamente descontadas e que tem ali justamente o caminho da crescente ali, da subida para ser feita. De modo que 50 é o preço que eu vejo como, olha, mais casado com pré-pandemia, tem espaço para evoluir? Tem, mas esse capital nesse momento tem um timing aí que mostra ali um espaço positivo para realocação e justamente distribuição desse capital que estava alocado em Banco do Brasil para outros ativos que nesse momento se encontram muito descontados, certo? A gente tinha Banco do Brasil em 28, 29, 30 reais. Mas agora em 50 começa a dar ali um lucro que faça sentido para justamente ter a realocação com o resto do portfólio, um pedaço considerável do portfólio, não o resto, mas uma parte considerável do portfólio caindo ali e abrindo espaço para alocação mais agressiva. Então, basicamente isso. Esse movimento foi falado que ia ser feito? Lá de trás já, olha, não vendo até bater em 50 e na faixa de 50 estou começando a liquidar. O restante que ficou de Banco do Brasil no portfólio deve ser liquidado só lá pelos 55, 60. Mas aí é justamente um pedaço muito menor que dá justamente para levar mais à frente para tirar aquele resto do ganho da evolução contínua do Banco do Brasil. Só acho que nesse momento, a pergunta que eu falo ali para vocês sempre, não é o qual é o seu preço médio, a questão é onde é que esse capital está melhor alocado. E eu acho que tem um pedaço ali desse bolo maior do Banco do Brasil que aos poucos ia lapidando e sendo realocado em ativos que hoje eu vejo como mais contados. Basicamente isso, Luizão.